MÚSICA Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um Gameplay de PC Aqui no nosso canal de Youtube, CcCobi, S Adam Monique Vamos jogar aqui hoje Xenoclash Não conheço o jogo, espero que seja um jogo interessante Foi um jogo que me indicaram para fazer o download Um jogo que também está disponível na Steam, tanto o Xenoclash 1 como o 2 Se for bom, vou vos mostrar então talvez o 2 também Vamos fazer aqui um novo jogo O que é isto? Capítulo 1? Yeah, whatever, iniciar o jogo, siga para bingo Vamos lá ver o que é que isso se trata O que é isto? O que é isto? What the fuck? Hum Zangadinho E os gigantes, e o caraças, e o peste águio, o caraças. O gráfico está a ser um bocadinho fraquinho, pelo menos. O que? Esperamos pelo menos a jogabilidade que esteja interessante. Até mesmo os jogos mais ranhosos em questão de gráficos, mas a jogabilidade faz-nos esquecer o grafismo. Por isso, vamos lá ver se isto presta. O que é que parete? Puff! Ok, abrimos a percena agora, matámos magia. Vamos saber o que é que era. Olá, Gak. Um trecho com a bomba. Você aprendeu isso de mim, lembra? Mas você não fez isso certo. Você não está morto como eu. Vamos ver o que mais você lembra do seu trecho. Ok. Ok. Procure a chacar essas baleias para um warm-up. Tum! Golo! Pimba! Pimba! Golo! Pimba! 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 Não é uma combinação de uma vez. A combinação de 3-3. A combinação é muito mais rápida. Muito melhor do que a única combinação. Agora me ataca com um forte ataque. Agora é a minha turno. Não. 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 Blocar minhas caixas. Boa. Agora blocar até que você esteja cansado. Não. Vem aqui. Blocar minhas caixas. Não. Não. Blocar minhas caixas. Eu vou apenas ir mais lentamente. Agora, saia do caminho das minhas atacas. Veja o meu ataque que vem e venha. Agora, saia do caminho. É bom. Agora faça o meu ataque. Agora faça o meu ataque. Se você for ataca, você deve ser rápida a decidir quem você vai focar. Agora se focar no inimigo, o outro não conhece. Toma! Incha! Ah, sacana! Tumba! Você pode fazer algo melhor do que ir para o inimigo. Agora você pode destruir o inimigo. Você pode lhe derrubar! Não! Sim! Você não está morto! Uma derrubada com a bomba. Você não vai me derrubar! Você não vai me derrubar! Não vai me derrubar! Não vai me derrubar! Não vai me derrubar! Vamos afirmar nos gás todos! Pá! Incha o choriço! Não vai derrubar! Até eles cagarem a ova! Não vai derrubar! Estes lodinhos é que são assim um bocadinho secantes! Mas pronto! Olha! É a vida! Ora! E vamos nós! Então. Vá de tudo! Ah! Oh... Fá! Que quão? Que quão? Ah... Que que quão? Que quão? Ah... Gat, não sei porquê você fez isso. Os filhos dos pais e da mãe já estão vindo. Você está ouvindo? Gat! Se você estiver comigo, eles podem cumprir-te também. Eu sei. Aqui ele está! Você irá comer o seu pão e porco. Prova-te a resistir, Gat. Eu vou tentar abrir a porta. Você não é o meu irmão, Gat. Você não é o meu pai, Gat. Você não é o pai ou a mãe, você não é o pai. Eu vou te abrigar. Eu vou te abrigar! Já nesta! Pimba! Olha os rotativos e o caraças! Boa! Toma! Toma, mana! Nossa caramba! Atão! Isso é assim? É o caraças do porco, hã? Ransparta o porco, não falha uma! Toma! Toma! Fimba! Fumba! Upsiii! Haha! Nossa caramba! Jesus! Toma! 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 Sim, não. Caca! Parla! Vá! Caca! 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 Tente resistir, Gat! Finalmente! Você é o filho de mim, Gat! Mãe! Mãe! Você matou o pai e a mãe, você caca! Caca! Deixa eu te dar! Caca! Caca! Olha a galinha! Pau! Papsii! Pum! Porca! Porca! Pau! Ah! Falhei! Tão! Tão! Quantos são? Tuma! Mesmo nas bolas! Tuma! Abra a pistana! Toma! 2 em 1! Mesmo nos uevos! Você pode colher e comer frutas para recuperar a sua... Ok! C! Onde está? Colher? Ah! Está aqui! Ok! Ah! Não sei! Ah! Ok! Agora, Gat! Posso passar agora? Você está passando? Ah! Um modo diferente de ver os fighters... Passe a arma! Ok! Ok! Que isto não sabe? Agora, esta é a arma! Cuidado com isso! Ah! Não! Não sabe! Uma caçadeira! É a pista! Uma arma! Ah! Agora, vamos jogar um jogo! Ok! Você irá atrasar estes paredes... ... depois eu lhe atrasar... ... mas você irá atrasar antes de parar de mover! Ok! Poderia ser um jogo... ... de novo! Ok! Então, ele vai lançar! Ah! Reload! Reload! ... e vamos jogar uma coluna! ... e o jogador... ... e... ... e... ... e o segundo jogo... ... agora, se concentre-se no outro fórter! ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode usar a tecla do bloqueio para arremessar a sua arma, ok? O que é isso? O que é isso? Agora, peça a boneca de skull. Deixe-me ver ela explodir, uma última vez. A explosão foi a última coisa que eu vi quando eu estava vivo. Eu vi a última coisa que o pai e a mãe vi quando ela estava vivo. Mas você, você não está morto. Gat, você está bem? Estou ótimo, filha. Deixe-te aí. Eu sei que você está cansada, mas eles estão trazendo bugbears para te seguirem. E você tem que pegar uma arma antes de chegar aqui. Vai. Vai ali de cima, não quer armas. Faz favor. Ok, dica. Shift após correr, ok? Estão indo naquela arma. Ahn? Double gun. Que louco. Reload. Manada. A mais. Reload. Jesus. Mas não voes. Oi. A mais. Pega. Peço. Ei, ayo ati a pela frente de aqui. Então, eu aprendo que eu poderia correr daqui para outro pão. Não sei o que é, não sei o que é. Mas tenho a gaja, chaval. Ai, disse-te estes morto, a gaja. Ai, ai, chaval. Quantos são? Três? Sempre, sempre três. Toma, porco! Jesus! Umba! Tumba! Pimba! Falhei! Tumba, tumba! Tumba! Pau! Ai, pucaraças! Sacana! 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 Porra da galinha! Jesus! Já não mais nada! Ficos porcos! Bem pessoal, vamos chegar por aqui. Um jogo muito interessante. Gostaria imenso. Pá, agradeço pela dica. Xenoclash. Também ao Xenoclash 2. Mas vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no YouTube. Basta fazer barra cccobi. Procurem também no Facebook e no Twitter. Façam barra cccobi. E partilhem este e os outros vídeos também. Com os vossos amigos. Nas vossas redes sociais. Deixem também o vosso belo feedback aqui no YouTube. E daqui é tudo cccobi. O Vrenalco. Fui!